Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosiane e está começando o vídeo no nosso canal. Gente, então, vocês lembram do vídeo anterior das comprinhas que eu falei da banana? Vai aparecer aí no card. Aí eu vou fazer receitinha hoje. Gente, essa banana tem que estar verde, bem verde. É porque eu não encontrei ela verde, sabe? Está difícil encontrar a banana verde. Tem que estar, tipo, bem verde. Estou na casa da Dona Folinda e vou trazer tudo para fora. A Dona Folinda vai me dar 1.300 de gojeta com medo da gojeta com o lugar da Dona Folinda. Eu vou comprar um pirulito lá na venda. Essa banana aqui, vou falar para vocês, é um anti depressivo fortíssimo. É muito, muito, muito bom. Aí uma vez eu vi numa reportagem, né? Eu acho que era até um psicólogo falando que a biomassa da banana verde vai estar curando mais do que o próprio psicólogo e que o próprio remédio, sabe? E, tipo, esse é um remédio natural, né gente? Aí, tipo, ele é anti depressivo e é para ansiedade também, né gente? Eu comecei a comer a biomassa, né? A banana verde. Nossa, ótimo. Só que daí, tipo, eu vou falando certinho no vídeo para vocês, tá bom? Vou pôr 9 bananas que eu vou deixar para a semana toda já. Aí, ó. Só corta aqui a pontinha aqui, ó. Corta a pontinha. Gente, é muito bom mesmo. É sério, isso aqui não é propagando não, viu? Aí eu vou lavar as bananas, ó. Vou pôr direto aqui no meu natural. Olha, gente. Tá vendo? Vai na panela de pressão. 5 minutos. Depois de pegar a pressão, 5 minutos, desliga e deixa a pressão sair sozinha. Colocou? Tampou? Ótimo. Aí quando pegar a pressão, conta 5 minutos. Desliga. Ó, gente. Só na água, viu? Não precisa pôr mais nada. E é tão prático de fazer. Ó. Tá bem cozido, ó. Já que a gente passou a sua banana. Tirá-la. Ah, quem? Parece que foi feito em bolo? Tá com cheiro de... Cara de banana de... É da terra que fala? É, cara de banana de... Quando cozinha, banana da terra. Tá com cheiro. Feita, né? Por que será, né? Porque é banana, né? Acertou! Pronto. Tá aí. Agora eu vou deixar dar uma esfriada. Agora é só tirar as cascas. Ah, não. Eu vou fazer aqui mesmo. Tá na tela aqui mesmo. Tá bem cozidinho. Digo. Eu vou fazer aqui. É. Realmente. Seis bananas já tá bom, né? É como eu encontrei essas daqui. Eu aproveitei todos. Eu não sei quando eu vou achar mais banana beer. Então gente, ó, já tá pronto, ó, ficou uma biomata, tá vendo, ó, não tem segredo, né, ó. Ela fica meio apassosa mesmo, que é verde, né, gente, ó. Aí o que eu vou fazer? Vai pegar uma canelinha dessa, ó, aí você vai pôr, não tem que ver, ó. Já biomata mesmo, tá vendo? Gente, isso é muito bom, gente. Ó. Quanto mais verde, melhor, tá bom? Não esqueça. O segredo é amassar bem. Gente, aí vocês vão, ó, mostrar pra vocês. Durante o dia, durante o dia, em jejum, você vai pegar uma colher dessa, tá? Meia hora antes do café da manhã. Aí, de tarde, meia hora antes do almoço. E à noite, meia hora antes do jantar, tá bom? Ó, ficou assim. Aí, coloca na geladeira, tá? Ficou meio geladinho, né, amor? Aí você coloca no geladeiro, porque senão perde a massa, né? Aí tem que pôr na geladeira. Tem uns que põe no freezer, mas no freezer é congela. É. Aí, o negócio não tá bom assim, ó, né? Quando a banana é verde, não fica duro assim, não. Mas uma vez, é antidepressivo, né, amor? Ansiedade, combate ansiedade, depressão. Depressão. Porque depressão traz lembrança de tristeza, né? Porque ansiedade é excesso de futuro, é futuro. E assim, vale. Ó. Prontinho aqui, gente. Então, resultado bom, viu? Minha esposa toma e faz uso. E a gente vê, né? A mudança dela. Ela melhorou bem e tal. Né, vida? É. Verdade. Então, façam aí, gente. Né? Banana verde. Biomassa da banana verde, né, amor? É. Gente, de preferência, de preferência, a manica, tá? Que a manica, ó, é que eu não achei. Igual eu falei pra vocês no vídeo. Tá difícil de achar, né, amor? Eu falei pra não ser a banana. É. Aí coloca na geladeira e... E de manhã, de tarde e de noite. Tá bom? E aí é natural. Dá um resultado. Façam aí, gente, né? E conta pra nós nos comentários aí. É, vai fazendo uso, tá, gente? Vai fazendo uso. Mas que, tipo, com as duas semanas, a gente já vai ver resultado. É. No humor de vocês. Humor, ansiedade. A gente fica nervosa com qualquer coisa. A gente fica, tipo, triste com qualquer coisinha. Realmente pra mim, né? Que só Deus na causa. Né, nariz? É. Porque, às vezes, eu fico em saudade da minha família. Minha família não mora aqui comigo, sabe? É mais a família mesmo do meu esposo. E... Minha família de Mato Grosso, né? Não é de vez em quando um Batman de Frey. Mas é muito bom. Não só ajuda pra isso, mas pra muitas coisas, né, gente? Aí é bom, né? Então, gente, ó. Façam o uso. Eu recomendo, tá bom? Aí depois vocês me falam. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso aí. Tchau, tchau. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Esse foi mais um vídeo de hoje. E se inscreva, deixa o like e compartilha. Tchau, tchau. Um forte abraço e fica com a belau. Tchau, tchau. I am on a whole nother level. Belly only fuck you over cause you left. I am on a whole nother level. Tchau, tchau.